Fala pessoal, tudo bem? Ari da Bolsa falando aqui, como que vocês estão? Tudo jóia? Segunda-feira 18, né? 18 do 7, 2023. Mercadinho foi top, né? Vamos compartilhar com vocês as entradas que o nosso indicador deu hoje. Vamos lá, sem mais delongas. Antes, claro, que eu não ia esquecer de compartilhar com você, meus queridos amigos, a nossa meditação de hoje. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida, só porque os outros o julgaram errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes de inveja e do ciúme. Conserve seu carinho dedicando suas pessoas a quem você ama, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, no índice futuro, nós temos aqui deste lado aqui, deixa eu arrumar, tá meio feio esse gráfico aqui, ó. Aí, agora sim, aqui no meio, bonitão. Mas com as telas novas aqui, estão se ajeitando aqui, né? Ó, o índice veio buscar a região desse fundo, então, que era uma região que a gente tinha traçado, né? Vamos apagar tudo aqui. Vou mostrar só onde foi as entradas, ó. Então, o índice começou aqui, ó. Então, ele foi pra cima, aí a gente esperou, tava até na sala ao vivo, falei, pessoal, vamos esperar aqui o pullback. Ele voltou, a hora que bateu no ajuste, começou a subir, a gente tomou posição, então, aqui e foi embora. Deu aqui 400 pontos. Depois, voltou tudo, ficou branco, 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 neutro, neutro, neutro. E começou a ficar vermelho aqui, então, ó, nesta posição. Deixa eu arrumar aqui. Ah, opa. Aqui, ó. E aí, deu venda aqui, então, na 14, caiu mais 500 pontos. Depois, ficou tudo branco. Essa compra aqui poderia ter evitado, porque não rompeu esse topo, mas quem comprou levou um stop, né? E deu mais uma venda aqui na 43 e desceu até a 49, gerando ali, então, 1.200 pontos total. Aqui nós temos o dólar desse lado aqui, tá? O dólar. Vamos ajustar aqui, é... aqui com você. O que que o dólar... Deixa eu apagar. Bateu o nosso alvo de 100%, né? Deixa eu mostrar pro pessoal qual que foi a ideia. Então, a ideia do dólar foi o seguinte. A gente começou o dia com essa queda, a gente não fez nada. Alguns venderam aqui. Eu esperei um pouquinho pra vender aqui na 11 e depois vender de novo na 22. Então, deu duas vendas bem bonitas, né? E a gente traçou o alvo aqui de Fibonacci, parte desta primeira perna, voltando aqui e atingindo, então, o 100% aqui no 54. Atingiu ali, era mais ou menos meio-dia, aí encerramos os trades ali. Fomos vender a primeira vez, já era 9,40, né? Perto dos 9,40. Então, nós ficamos aí duas horas no trade. Pegamos duas pernas de 15 pontos, cada uma mais ou menos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. A gente se vê amanhã no Oração Café e Trading, às 8h30 da manhã. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.